Mais uma vez eu tenho a honra, o privilégio, mas a responsabilidade tão grande de trazer a Palavra de Deus ao seu coração. É uma responsabilidade porque Deus tem nos mandado anunciar a Palavra dEle em toda a Terra. Eu não tenho outra coisa para falar com você, a não ser o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. E quando eu leio, é Deus falando comigo. E algo que nós precisamos guardar sempre é esta verdade. Quando a Bíblia está assim fechada, é apenas um livro. Mas quando você abre, o que é? Você vai ouvir Deus falar com você. Eu quero ler um texto tão maravilhoso como toda a Palavra do Senhor é. Em Jeremias 32, a partir do versículo 39 até o versículo 41, que são promessas de Deus. E é tão interessante que aqui nas Escrituras há um versículo que diz que Deus vela, Deus cuida para cumprir tudo o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu está escrito aqui em Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 38, que diz para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem Plantá-los-ei firmemente nesta terra De todo o coração e de toda a minha alma Deus não precisava falar o que ele falou Mas nós, os seres humanos, temos uma facilidade muito grande De esquecer o que temos que lembrar Pior é que nós muitas vezes ficamos lembrando do que temos que esquecer Mas quando aqui a palavra diz algo tão glorioso Será o meu povo e eu serei o seu Deus A vontade de Deus o Pai Deus não nos dividiu simplesmente em raças Somos criaturas dEle Cada um de nós, eu, você Fomos feitos a imagem e a semelhança dEle Não importa a sua altura Não importa se você é magro ou gordo Se é homem ou mulher A palavra diz que nós carregamos A imagem dEle em nós Ele será o meu povo e eu serei o seu Deus Mas diz mais Dá-lhes-ei um só coração e um só caminho Para que me temam todos os dias para o seu bem E o bem de seus filhos Tudo que Deus deseja é o bem para nós Tudo que Deus deseja é o nosso bem Mas agora, algumas coisas nos fazem chorar E nos fazem chorar muitos Quando sepultamos o ente querido Quando passamos por momentos tão delicados Depois de atravessarmos essa pandemia Que foi tão terrível Que ceifou milhões de vidas Deus continua sendo Deus Onde Deus estava durante todo esse período Onde Ele sempre esteve Desde antes da criação do mundo Mas agora, o que temos que guardar no coração É exatamente que o Senhor Deus Olha para cada um de nós Por que eu fiquei? E por que muitos outros foram sepultados? Eu não tenho uma resposta Ninguém tem A única pessoa que tem é Deus Mas Deus é Deus Deus é soberano Por isso Ele diz aqui Que nós passamos a ser Dele Serão o meu povo E eu serei o seu Deus Quando nós deixamos Deus Ser Deus na nossa vida Nós paramos de ficar Fazendo tantos questionamentos Temos que deixar Deus ser Deus Eu preciso apenas saber Que Deus é bom Que a misericórdia dEle dura para sempre Que Ele é fiel Misericordioso Compassivo Leal E tudo que eu preciso saber É esta realidade E diz assim Dá-lhes aí um só coração Então como que duas pessoas Podem ter o mesmo coração No momento quando eu Eu me chamo Márcia Tomei a Jesus Cristo Como meu Senhor Salvador Jesus passou a morar na minha vida A minha esposa chama-se Renata Eu sou homem e ela é mulher Mas no momento quando ela tomou Jesus Cristo como seu Senhor Salvador Jesus Cristo veio morar na vida dela Então Ele diz assim Dá-lhes aí um só coração O meu coração O coração da minha esposa O nosso coração É o único coração que ama o Senhor Amamos o Senhor Porque temos o mesmo coração Mas diz mais E um só caminho O que é isso Um só caminho? Jesus Cristo disse Olha Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Não existe outro caminho Só existe um caminho Que leva a Deus Só existe um caminho Onde a companhia de Deus É tão declarada Onde nós experimentamos Uma mudança tão grande Passamos a ter um único caminho Quando nós conhecemos o amor do Senhor Passamos a ter esse mesmo amor Passamos a ter esse mesmo amor no nosso coração Por isso diz Dar-lhes aí um só coração E um só caminho Com qual finalidade? Diz assim Para que me temam todos os dias Para o seu bem E bem de seus filhos Para que me temam Todos os dias E esse temer aqui Não é nada de ficar com medo de Deus Esse temer aqui Significa o quê? Colocar Deus em primeiro lugar Na nossa vida Aí você pode falar Mas como que eu vou colocar Deus em primeiro lugar? Será que eu tenho que fazer Um altar para Ele? Não O altar dEle hoje É o nosso coração O altar dEle hoje É o nosso coração Porque passamos a ser Como a Bíblia diz O templo do Espírito Santo Ele mora em nós Ele mora Ele mora em mim As palavras que eu estou falando com você É Ele que está me inspirando Para falá-las Compreende? É Ele que me dá sabedoria Para falar com você Então quando eu vejo isso aqui E dEle assim Para o seu bem E bem de seus filhos E o verso seguinte diz Farei com eles Aliança eterna O que é uma aliança eterna? Aliança é um pacto Aliança é um compromisso Existem pessoas que começam A caminhar com Jesus Mas não fazem uma aliança com Ele E quando a pessoa Não tem aliança com Ele Sabe o que acontece? É muito fácil ela se desviar Hoje, infelizmente No nosso país Mais de um terço da população É evangélica Mas desse um terço Praticamente Desse um terço da população Também Trinta por cento Desse um terço É chamado de desviados Pessoas que começaram A andar com Jesus E o abandonaram Estão longe Mas a aliança que Deus fez Ele não volta atrás Se a pessoa realmente Nasceu de novo É como o filho pródigo Pode ir para a terra distante Mas ele volta Ele volta Se ele não volta É porque ele nunca foi Mas se ele volta É porque ele tem a natureza do Pai Ele está longe Mas ele volta Fará com eles Aliança eterna Segundo a qual Não deixarei De lhes fazer O bem Deus só quer fazer o bem O que me traz aqui Para falar com você É só isso Só Deus quer fazer o bem Nós não entendemos As coisas aqui Aqui nós somos limitados Aqui nós olhamos apenas O avesso Mas um dia Nós haveremos de vê-lo Tal qual ele é Em toda a sua plenitude Aqui somos apenas Peregrinos Forasteiros Nossa morada permanente Não é aqui Aqui conflitos Vêm e vão Doenças chegam e vão Situações Acontecem O desemprego bate a porta Situações delicadíssimas Mas quando você tem Essa compreensão Que você agora Tem o temor dele Na sua vida E a escritura diz Que o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Isso é o temor do Senhor O temor do Senhor Não é a pessoa ficar Com medo de Deus O temor do Senhor Não é a pessoa ficar Com medo Medo de Deus Eu tenho medo Temor Não Temor significa Respeito Temor significa o que? Uma entrega O temor significa Eu tenho um controle Eu tenho domínio O Espírito Santo Vive em mim E o Espírito Santo Me capacita Para cumprir o propósito E o temor dele Para que nunca Se aparte de mim O propósito final Do Pai aqui Para que eu e você Nunca venhamos dar Um tchau pra ele Há muitas vezes Você dá um tchau pra ele Quando? Quando você peca Quando você diz Jesus Olha Fique pra lá Eu não quero De forma alguma Ter contato Fique pra lá Eu não quero nada Eu quero fazer O que eu quero Eu não quero Caminhar mais Eu quero fazer A minha própria vontade E quando você faz isso O que que acontece? Você vai sofrer Consequências E essas consequências Jesus Cristo disse Olha Que Satanás Ele é o que? O inimigo Ele veio pra matar Pra roubar E pra que mais? Pra destruir É esta obra que ele faz Matar Roubar E destruir E tudo que ele quer roubar É levar você A esta ignorância Das promessas Que você tem Pra sua vida Tudo que ele quer roubar Ele vai roubar Seu carro Ele vai roubar Seu celular Isso é outra coisa Ele quer roubar O de precioso Que você possui O que é? Alegria de conhecê-lo Alegria de servi-lo Alegria de amá-lo Alegria de andar E caminhar com ele É isso que conta O resto É apenas o resto Você precisa De uma forma Muito grande Vivenciar Esta realidade Por isso que diz aqui Porei o meu temor No seu coração Para que nunca Se apartem de mim Se você está me assistindo Agora É uma advertência De Deus Para você nunca Se apartar dele Não o troque Por nada Nenhum prazer Deste mundo Nada que Satanás Possa oferecer a você Ou o mundo Oferecer a você Com todo o clamor Que ele possui Mas o que adianta? Por isso que a Escritura Diz Que há caminhos Que aos nossos olhos Parecem direito Mas que no fim São o que? Caminhos de morte Caminhos de destruição Caminhos que não levam A nada Caminhos que não tem Sentido Para existir Caminhos que traz Para você Um sentimento De apenas Alguns momentos Mas o que o Pai Tem para você Não é apenas Só do outro lado Ah Um dia Um dia Eu vou para o céu Ah e quando Eu estiver lá no céu Querido Nós não estamos lá No céu ainda É verdade Mas nós temos A companhia de Deus Aqui na Terra É verdade O que faz O céu ser céu É Ele Eu não quero ir Para o céu Sem Deus Imagina Eu ficar andando Arroz de ouro Para lá e para cá Eu não quero isso A minha alegria De estar no céu É que eu vou contemplar É que eu vou cumprir O propósito Que Ele sonhou Em plenitude Para a minha vida O céu é céu Porque Deus está lá O inferno É inferno Porque Deus não está Onde Deus não está É o inferno Então por isso Que é uma situação Delicadíssima Você precisa Tomar uma posição Você precisa Se voltar para Ele Você precisa Mais do que nunca Ter essa compreensão Muitas vezes Você bebe aqui Bebe aqui Bebe ali Em muitas fontes Mas muitas vezes No meio de alguma Dessas fontes Tem algumas coisas Tão erradas Tão venenosas E que você precisa Realmente Algo novo Algo diferente Que só Ele É que pode trazer Eu quero abençoar A sua vida Para que tudo Que você ouviu Você possa Novamente Meditar sobre ela Guardando No seu coração Para que você Possa cumprir De um modo Muito intenso Aquilo que é Boa Perfeita E tão agradável A vontade Do Senhor Eu te abençoo Para que a cada instante Você continue Cumprindo o propósito Do Pai Quero dizer a você Que você é tão amado Por Ele Eu estou aqui Porque mesmo sem conhecer você Eu te amo O Senhor te abençoe Amém